Pronto Agora já estamos filmando hein Estamos filmando Pai, aquela declaração Seu aniversário em 2010 Vamos todos vocês que estão aqui Meus filhos e que não são quem Boa Boa, boa, boa Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Parabéns Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muito grande O seu idade Pra você E pro papai nada, o que é? É pique, é pique, é um montão de pique, é hora, é hora É pique, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora